E aí galerinha, como vocês estão? Sejam bem-vindos, hoje a gente vai falar da minha nova proposta de como convencer um idiota Como salvar o mundo convencendo um idiota, vamos ver se você está apto a fazer isso Sejam bem-vindos aqui para o canal em que eu falo qualquer coisa, quer dizer qualquer coisa não, eu falo alguma coisa que eu acho certa Não é que eu falo qualquer coisa, e vários vídeos de vários assuntos, então já se inscreve aí se você não é inscrito E lembra que eu tenho o maior canal do Espiritismo do mundo, Espiritismo Raiz, clica aqui e se inscreva nele Bom, acontece que todos os finais de ano no nosso país, no Brasil, um monte de idiota compra aquelas porcaria daqueles fogos Que faz barulho pra caramba, polui o meio ambiente e vai lá na praia ou em outro lugar e acende aquele negócio Então nós temos aí a poluição, que é terrível, o barulho, que é ridículo e o risco de se machucar Tá cheio de cara que perde o dedo, que perde o braço, por conta dessas coisas Então é algo totalmente inútil, inútil Na realidade, as pessoas fazem isso pra se exaltar e etc, mas não pensam nas outras pessoas, por quê? Sempre nas cidades tem idosos que estão doentes de cama, malucos, loucos, né, sei lá, que estão em hospícios, coisa e tal E que vão tomar um susto e vão se assustar com isso E o principal, e o pior no meu ponto de vista, gatos, cachorros e outros animais que ouvem muito melhor do que a gente Então convence um idiota a não soltar fogos no final do ano E eu vou explicar por quê Todo ano acontece, vocês podem pesquisar Começam os fogos, o cachorro que ouve muito melhor, que a gente se assusta demais Porque pra ele é um barulho terrível, se pra gente alto, pra ele então é uma coisa absurda O que ele faz? Ele foge E aí a família perde o cachorro, às vezes o cachorro é atropelado Às vezes o cachorro tem uma parada cardíaca, aí acontece isso Às vezes o cachorro desenvolve vários traumas Por quê? Só porque o imbecil quis satisfazer o ridículo égulo dele E de soltar essa porcaria e fazer um barulho que não vai trazer benefício nenhum pra ninguém Então, pelo amor de Deus, já estamos agora no começo de novembro Vamos colocar isso na cabeça Já, imediatamente, começar essa campanha Pega um idiota que você conhece, que tá com essa ideia E fala pra ele, cara, não faz isso Você vai prejudicar isso, vai prejudicar aquilo E realmente acontece isso Mas os humanos são assim mesmo, eles não pensam Eles não odem usar o cérebro pra pensar no reflexo Então eu aposto, tá cheio de pessoas boas que fazem isso Eu tenho certeza absoluta de pessoas boas Que vivem com essa história de fazer fogo de artifício, etc Que não pensam nas consequências dos atos delas Então não é nem que a pessoa é totalmente Não é nem que a pessoa é má, é burra mesmo, na verdade Porque não reflete sobre tudo aquilo que ela vai fazer O que vai acontecer pras outras pessoas E pros outros animais, etc Então, pelo amor de Deus Fogos, quem usa fogos? Usa aqueles sem barulho Lá em Londrina teve uma época Não teve uma época não, né? Quando eu morava lá Eles proibiram realmente fogos com barulho Eles diziam que fogos sem barulho são legais também Pode usar Se o cara quer, então, fazer um barulho, etc Beleza, né? O cara não prejudicando ninguém Eu acho que ele faz o que ele quiser Na verdade, o problema O problema das pessoas é quando O que uma pessoa faz prejudica os outros É isso que eu acho que é errado Eu tenho certeza que vocês também pensam isso Algo que ela faz prejudica os outros Aí ela não está no direito dela Ela não deve fazer isso, tá bom? Valeu, pessoal Muito obrigado Eu quero saber da opinião de vocês aí embaixo Deixa aí Valeu, até mais